Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada a gente vai fazer aquele vídeo diferenciado para quem curte carro vlog de polo sedã com som alto, hoje a gente vai fazer esse vídeo cara, nossa o polão tá um brabo rapaziada, se liga se liga na frente do polão, você tá maluco, o bagulho tá chave demais hein rapaziada, mano adesivão aqui em cima ficou top também né, no mão do canal, baguizão brabo rapaziada, brabo mano, ponteirona de 4 polegadas que a gente colocou, sério, o carro tá lindo demais, vamos fazer esse carro vlog rapaziada, vamos acompanhando, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhe, sair no carro vlog com som né, daquele jeitão que vocês curtem Tamo começando mais um vídeo, o carro vlog, hoje a gente vai escutar umas músicas, já peço pra vocês se inscreverem no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo, rumo a 15 mil inscritos rapaziada, é só o Alzo no palo, no polo, brabo mano, daquele jeitão Somzinho brabo hein rapaziada Somzinho brabo no polo rapaziada, brabo hein Vamos só curtir no rolezão, com as musiquinhas Mano, estrarem no like, 700 likes no vídeo rapaziada, será que chega? Somzão do polo é o brabo mano, somzão é bom demais, cê é louco, esse rádio aqui do polo é muito top também, cê é louco, sem palavra, melhor som da Volks mano Somzinho brabo Somzinho brabo no polo é muito complicado, mano, já pegue, ó Todo mundo corto nãoieni, cê é louco agora god, perda do polo é muito complicado, dizendo que isso é só um no móvel hará E essas perguntas, óblando até fazer o que ele se nos pagou imort FILM ps videojマ e 1415, Somzinho e brabo, hein? Passar outro aqui Música O que é isso? 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 O que é isso?